Olá, você que acompanha a TV Bom Dia, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma comitiva da Cidade de Centenário para falar um pouquinho da programação de aniversário do município que está completando 31 anos. A gente está recebendo aqui o prefeito, né, Januir Florek, mais conhecido como Neninho e também a rainha Josiane Fetikoski e as princesas Klasislane Strovonski e também a Atali Silva. E a gente vai conversar aí um pouquinho então sobre a programação e sobre essa festividade que está chegando aí. Então, olá prefeito, seja muito bem-vindo para o nosso bate-papo. Oi Nath, oi espectadores da TV Bom Dia, agradecer o espaço e a gente quer levar então as nossas informações das festividades dos 31 anos de centenário. A rainha também, olá Josiane, seja bem-vinda. Olá Nath, olá nossos telespectadores, é um prazer imenso estar aqui e agradecemos muito a oportunidade. Também a princesa Klasislane, olá, seja bem-vinda para o nosso bate-papo. Olá, a Nath e todas as pessoas que estão assistindo nós e é um prazer muito grande estar aqui hoje. Olá então também para a princesa Atali, bem-vinda. Olá Nath, é um prazer estar aqui com todos vocês. Muito bem, então a gente vai começar aí esse bate-papo falando um pouquinho da programação que começa essa semana, não é mesmo prefeitura, não é mesmo meninas? E a gente já tem iniciando aí as programações dos 31 anos de centenário diretamente com a programação voltada às mulheres de acordo com o Dia das Mulheres, não é mesmo princesa? Exatamente. Dia 8 do 3 vai ser realizado o Encontro Municipal de Mulheres no Ginásio de Esportes de Centenário. Daí a gente vem convidar todas as mulheres de centenário a se fazer presente e participar desse momento preparado justamente para elas, né? Com certeza vai ser um dia de bastante comemorações de centenário aí, dando esse pontapé inicial nas comemorações, não é mesmo? E aí seguem as programações e no domingo então a gente vai ter uma atividade voltada para as escolas municipais, né? Atenção aí aos estudantes, aos pais e à comunidade aí de centenário, não é mesmo princesa Atali? Isso mesmo, dia 12 de março e teremos as festas das escolas do município, que será iniciada às 8h45 com os Jogos da Copinha Escolar. Ao meio-dia teremos o almoço e contaremos com a presença do deputado Darlay. Que bacana, né? Vai ter uma visita então muito especial, não é mesmo, prefeito? Para comemorar esse dia? A gente conseguiu a presença do deputado Darlay no dia 12, que é o próximo domingo, porque vai ser um encontro muito importante. Sempre na semana de aniversário do município é realizado a festa das escolas, né? Entre as escolas Nossa Senhora de Fátima e a escola Criança Feliz e também nós juntamos agora a nossa escola Rondônia, que é a escola estadual. Então para esse grande evento nós realizamos juntamente entre as escolas a primeira copinha infantil e juvenil também, que está acontecendo. Então no domingo nós iniciaremos com a final das categorias, tem feminino, masculino e também infantil, né? Que são dos pequenos. E aí logo após então a gente também terá a premiação, terá a missa e também nós teremos as inaugurações, que é da iluminação do campo do 30. Teremos a inauguração também do fechamento do ginásio poliesportivo e também teremos juntamente com o deputado Darlay a inauguração do gabinete odontológico, que foi uma verba destinada por ele. Então quem não conhece a escola Nossa Senhora de Fátima, ela fica às margens da RS 477, que está em obras, né? Então a gente quer tranquilizar que a empresa proporcionou acesso ao local e também para estacionamento e a gente já olhou na previsão do tempo, que vai ser um domingo de sol, não terá chuva. Então a gente quer reforçar aqui o convite para as pessoas, terá jogo também do consulado do Grêmio de Centenário e do consulado de Áurea também nesse dia. Então será um dia de muita festa, né? Com inaugurações, com jogos, com diversão, terá bingo também pela parte da tarde, terá uma tinesão. Então acho que é um domingo de muitas comemorações para esse dia. É um domingo bem festivo, né? E que fica então esse convite para o pessoal. E aí seguem então, né? Porque a programação está bem extensa, está bem recheada e já na terça-feira aí tem um convite para a região, não é mesmo, prefeito? Vai acontecer então o Seminário Regional da Erva Mata e aí quem que pode participar desse seminário, prefeito Neninho? É, nós cada ano, ano passado que vocês também estiveram presentes, nós fizemos a abertura da safra da soja com o Adson e com a Lana, né? Que foi uma grande festividade, depois também com o show à noite. E esse ano a gente procurou contemplar uma outra cultura muito importante no nosso município e uma cultura histórica, que é a erva mate. A gente tem um vínculo muito forte, Centenário foi um dos berços da produção de erva mate, juntamente com o município de Áureo, onde que surgiu a primeira ervateira, quando nós pertencíamos a Gaurama ainda. Então justamente foi naquele local que se deu início então a fabricação de erva mate, enfim, a venda e a comercialização. Então Centenário continua tendo um vínculo muito forte com a erva mate. Ele não só é algo histórico que faz parte da cultura, mas também é algo que representa muito para o município a questão financeira. Então nós iniciaremos este evento com várias entidades, a SPMAT, a PROMAT, MATER, terá também a participação de viveristas expondo as mudas de erva. Também terá a presença das ervateiras e a gente aqui quer reforçar o convite para as ervateiras que tiverem interesse de participar, que é só ligar lá no município, na Secretaria da Agricultura e participar também, expor o seu produto. E também terá muitas... como plantar erva mate, como cultivar, como fazer a poda e também terá pessoas que vão falar do comércio, das perspectivas de mercado e qual é a expectativa comercial para os próximos anos. Então será servido também o almoço neste dia e a gente está convidando todos os secretários da agricultura, todas as ervateiras, os viveristas, enfim, os produtores da erva mate que queiram participar deste seminário e está aberto às inscrições. Será muito importante para a região, pois a erva mate representa muito aqui na nossa cultura, o nosso chimarão do dia a dia que a gente sempre gosta de apreciar. Com certeza vai ser um dia cheio de conhecimento, não é mesmo? Então para participar, quem quiser fazer parte do Seminário Regional da Erva Mate, basta entrar em contato então com a Secretaria da Agricultura de Centenário, isso? No site da Prefeitura tem as informações para quem quiser se inscrever, reservar o almoço e também participar. Então a gente reforça mais uma vez o convite da programação que está nas nossas redes sociais da Prefeitura de Centenário e também pelo site da Prefeitura. Muito bacana, com certeza vai ser cheio de conhecimento e cheio de aprendizado, não é mesmo? Então seguindo aí as programações dos 31 anos de centenário, no sábado acontece uma festa super tradicional que está sendo muito aguardada aí pelo pessoal, não é mesmo? Que é a festa da Pierog. Rainha, Giziane, conta aí para nós como é que está a expectativa para essa festa, como é que está sendo a preparação e também da corte, né, para receber esse público que vai participar dessa festa. Bom, então estamos muito ansiosas, com certeza é um momento muito esperado pelo município, é um dos eventos mais importantes. E a gente encerra então as nossas comemorações dos 31 anos com chave de ouro com esse evento. Aqui está o convite a todo mundo. Que então é a 11ª festa do Pierog, que é o jantar típico polonês, ressaltando mais uma vez a importância da cultura polonesa no nosso município, né, que vai acontecer dia 18 a partir das 20 horas. Então a gente já tem a presença de muitas autoridades confirmadas também. E a gente está muito ansiosas, com certeza vai ser um evento muito bacana. E a gente espera que esse evento se repita por inúmeras vezes. Além de delicioso, né? Com certeza. Rainha, vamos deixar o pessoal de casa aí com água na boca e conta para o pessoal o cardápio. Eu sei que ele tem aqui dentro do folder o cardápio. Lê aí para o pessoal de casa, com certeza vai deixar todo mundo com água na boca. Então, o cardápio, o prato principal é o pirogue, né? Então nós teremos o pirogue com molho de frango, o pirogue com nata e bacon, o pirogue frito, lombinho de porco, carne de porco, linguiçinha, arroz branco, arroz agrega, batata ao bafo, maionese, moranga caramelada, saladas diversas e sobremesa. E para inserir ainda depois, a gente tem um evento com a banda Doce Pecado, que vai ser um show baile, né, prefeito? Com certeza vai ser. Está incrível, né, prefeito? Aí essa organização, então, e esse jantar que já é típico, né, da cidade de Centenário. Já é típico. Então nós gostaríamos de agradecer, Nath, toda a equipe da administração, os funcionários, os colaboradores, enfim, as entidades que estão trabalhando já há vários dias para a organização desses eventos, né? Então hoje já temos uma equipe lá trabalhando para o Dia da Mulher, que vai ser amanhã. Então eu já gostaria de reforçar o convite para todas as mulheres de Centenário que venham nesse dia. Vai ser um dia de muita alegria, de muita diversão, de muito entretenimento entre as mulheres, né? E também terá os shows, né, e muita diversão nesta tarde. E nós, então, reforçando também a festinha, a festa das escolas no dia 12, né, como foi falado aqui antes, né? Vai ser um domingo de muita alegria, de churrasco também, né, de churrasco, salada, cerveja gelada, vai ter música à tarde e também terá a presença, então, das crianças que vão fazer a grande final da copinha. Também o Seminário da Erba Mata, a gente quer destacar aqui a importância da Erba Mata na nossa região, na nossa economia e também na nossa culinária. Vai ter a Emater, vai preparar vários pratos e vários chás, né, a culinária da Erba Mata para a recepção. Então no café da manhã terá várias coisas que serão servidas para ser apreciadas e provadas. Então vai ser um dia muito importante também na Erba Mata. E finalizando, então, aqui, né, com a nossa rainha, a nossa corte, a gente tem uma notícia muito boa que finalizou os ingressos no primeiro dia, no segundo dia de vendas. Nós abrimos no dia 16 a venda dos ingressos e no dia 17, ao meio-dia, se inserou os ingressos. Então nós nos comprometemos no próximo evento, né, colocar mais ingressos à disposição, mas a gente também preza pela qualidade do evento também, né, porque a gente não tem um número limitado que a gente pode pôr. Mas com certeza, quem puder participar ainda, a gente está colocando o nome na fila para alguma eventual de existência de alguém que tem comprado o ingresso para disponibilizar. Mas vai ser uma grande festa, uma culinária, festa polonesa. E eu queria dizer aqui também que vai vir, nesse dia 18, um grupo de etnia polonesa de Guarani das Missões. Então, Guarani das Missões é uma cidade lá perto do Palmeiras das Missões, que tem uma colônia polonesa e eles estarão presentes, então já estiveram no município de Áurea e agora eles vêm com um grupo para dançar, se apresentar e fazer esse intercâmbio polonês juntamente com nós. Então, quero que todos participem, que estejam presentes nos 31 anos do município de Centenário. Com certeza, né, e isso só demonstra, prefeito, o sucesso que é essa festa, né, abrir já as vendas num dia, no segundo dia já esgotar, porque com certeza o pessoal aprecia, gosta muito, né, e sem dúvidas, mais esse ano será um sucesso, né. A gente já está, então, encerrando a nossa entrevista. Queremos agradecer, em nome do Grupo Bom Dia, a presença de vocês. Desejar aí os parabéns à cidade de Centenário, né, e que siga aí com muita evolução, muita prosperidade e uma ótima festividade. Obrigado. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês também, que seja uma ótima festividade. E a você que acompanha a TV Bom Dia, obrigada pela sua companhia. Siga-nos acompanhando nos nossos canais, jornalbondia.com.br e até mais.